Salve, salve! Banda Necros ao vivo aqui no Release Show Livre. Pablo Cardoso, Guitarra e Voz, Robson Brigido, Guitarra, Leandro Camelo Baixo, Patrício Júnior, Bateria. Sejam bem-vindos, rapazes. Obrigado. Direto de Santa Catarina aqui para o Show Livre. Criciúma. Criciúma, que legal. E conta aqui para a gente como que surgiu a banda e por que desse nome Necros? E o que significa o nome? A gente teve a ideia aqui, eu e o Camilo, de montar essa banda. Antes era tudo gurisote e tal, então fazia umas brincadeirinhas. Não, vamos fazer um esquema mais sério. Então surgiu o Necros. O nome eu procurei num dicionário de nomes lá, então é um fonema grego para morte. É sempre um assunto interessante que com certeza ia trazer bastante ideias para a banda. É um nome forte, né? Necros. É, profundo. Eu vi que assim, vocês em 2003 lançaram uma demo numa outra formação, né? Como que foi, que tem sido de lá para cá, de 2013 até agora? O que vocês acham que mudou? A formação mudou? O que aconteceu na banda? A gente passou um bom tempo gravando o álbum A Candle in the Dark. Por vários problemas assim, demorou bastante para sair, né? Mas com isso a gente adquiriu bastante experiência e fomos fazendo alguns shows. E só agora em 2017 saiu um novo álbum. Mas a ideia sempre foi tentar lançar esse álbum, né? Desde 2003. No final de 2003 a gente já começou a preparar esse novo álbum. De 2003 para cá o que aconteceu de diferente foi que eu entrei na banda só. Ah, tá. O outro guitarrista saiu por motivos particulares. Melhorou bastante então, né? Talvez tenha piorado. O cara toca bem, hein? Olha. Mas foi a única mudança, assim. Na verdade a banda está com essa formação desde 2003, assim. Entendi. A gente consegue se aturar por algum motivo. Vocês brigam muito ou não? Até que não. Não? Não, não. E me diz uma coisa. Em 2017 então vocês gravaram A Candle in the Dark. Sim. E são essas músicas que vocês estão apresentando aqui hoje? Nós... Nem todas. Hoje nós apresentamos algumas músicas do A Candle in the Dark. Vamos apresentar outras. Mas já tem algumas canções do novo álbum. A primeira música que a gente abriu o show na verdade é do próximo álbum que a gente vai gravar esse ano. Ah, Zeitgeist. Zeitgeist é do novo disco. Que é inspirado no documentário Zeitgeist. E vai ser o nome do próximo álbum? Não. O nome é Add of Creation. A última música também é do novo disco. A gente vai abrir e fechar com músicas do novo disco. E quem assina as composições? Boa parte eu faço, eu entrego o esqueleto para a banda. A banda trabalha em cima. Mas cada vez mais tem a participação de todos. Legal. E o próximo disco está previsto para quando? Não tem uma previsão ainda. A gente quer tentar até início de 2020, mas provavelmente vai se prolongar um pouco mais. Entendi. A gente depois que demorou o tempo que a gente demorou para gravar o primeiro disco, a gente parou de fazer esse tipo de previsão. É verdade. Melhor deixar rolar. Vocês ensaiam bastante? Como é a rotina lá na cidade de vocês? Toda semana a gente ensaia, mas cada um tem que tocar a sua vida e é sempre muito corrido. Mas uma vez por semana é religioso. Segunda-feira é o dia da banda. Segunda-feira à noite... E sexta-feira tem show sempre? Tem uns bares que vocês tocam por lá? Tem alguns. O rock está complicado de conseguir um público para bares, então é difícil. Acho que o rock até vai bem. Metal tem pouco espaço. O underground. O metal é mais complicado. Mas acho que é disso no Brasil inteiro. São Paulo também não está lá essas coisas. E esse disco, vocês falam a temática sobre ciência? Sim, sim. Quais os pontos principais? Ficção científica e como rola isso? Astronomia, ciência, meio anti-esoterismo. Mas a ideia não é ir contra. Eu quero que todos escutem, independente do que a gente fale no CD. Então, por isso, a gente não vai dar uma atenção grande para isso. Embora a gente use isso como tema, para ter o que escrever, mas não... Tema muito legal. Mas sem... Diria assim, a banda não tem um posicionamento oficial sobre isso, entendeu? Na verdade, é porque os quatro pensam parecido em algumas coisas e vai saindo na letra. Entendi. No automático, na verdade. E quais são as influências da banda? Metallica? Iron? Nevermore. Nevermore. Os clássicos do metal dos anos 80. É isso aí. Início de 90. O Nevermore talvez seja a maior influência do tipo de composição e é do 90. Não pode esquecer. Legal. Sonzeiro, hein, galera? Demais. Muito legal. Olha, temos aqui umas perguntas, recadinhos. O Wagner Fonseca, ele está perguntando aqui. Quais são as expectativas da banda para esse ano de 2019? Pretendemos fazer mais shows. Já temos alguns aqui na nossa agenda. Dois aqui em São Paulo, um em Criciúma e outro em Tubarão. Queremos fazer mais e fazer a pré-produção do novo disco. E quais as datas desses shows? Eu tenho de cabeça, eu acho. Hoje em Várzea Paulista, no Bar Fomet. Beijo para a Darlene. Amanhã em Campinas, na Casa Rock. Um evento lá com o Luiz, o Luizão, que eu descobri que é catarinense também, praticamente de família. E no dia 5 de abril em Criciúma, dia 12 de abril, é isso? É 12 de abril em Tubarão. Santa Catarina, também Tubarão ali na região sul de Santa Catarina. E para a galera que quiser acompanhar a agenda, vai no site, na internet? Melhor é Facebook, BandaNecross e o Instagram que é BandaNecrossBand. Eu gostei do site de vocês, achei bacana, ele está simples. Tem o site necross.com.br. Eu estou atualizando devagarinho assim, mas como... Ele é nosso vocalista, compositor e webmaster. Ah legal, tem que ter alguém que faça essa função, né? É isso aí. O Edson Monteiro está dizendo aqui, ó. Galera aqui de Londres curtindo esses caras de Criciúma, show. Olha aí, sucesso, galera. Legal, um abraço para a turma aí. Abraço, fofo. Europa aí, contratem os meninos para fazer uma tour aí pela Europa, né? Queremos muito. Faz a mão aí, fofo. Então, como que é? O Edson? Ô Edson. Chama os caras aí, ó. A Fabiola Silva está falando aqui, ó. Por que cantar só em inglês? Vocês também compõem em português? Tem alguma música prevista em português? Nossa única música em português é uma instrumental. O lado negro da face escura da mormidez humana. É verdade. Esse é o nome da música. Acho que o metal, ele combina mais com o inglês porque ele foi feito, se desenvolveu nessa língua, né? E fazendo em português me dá a impressão que não é aquele ritmo que a gente queria. Fica estranho. É, mas depende da estética, né? Tipo assim, tem bandas muito legais. A gente é muito amigo do pessoal da Ponto No Céu, que é lá do sul de Santa Catarina também. Eles têm essa coisa de fazer a composição daí já em português, mas parece que para o estilo deles funciona bem, assim. Já entra mais no hardcore. Entra um pouco numa onda mais protesto também o jeito de cantar, né? No nosso caso, sempre parece um pouco forçado. Se a gente tenta em português, não fica legal. A gente acaba tendo que traduzir e fazer em inglês e parece que fica melhor esteticamente falando, né? Mas não tem nenhuma vontade de não cantar em português. É mais porque parece que fica mais adequado mesmo. Combina mais, né? Continue em inglês, por favor. O Wagner Fonseca está dizendo, cara, eu ouço o Candle in the Dark e consigo ouvir o Nevermore. Ah, que bom. Quer dizer que o trabalho foi bem feito. Grata à surpresa. Grata à surpresa. E o Roberto está perguntando aqui como é a definição do repertório para fazer os shows. Não temos muitas músicas. Divinamente é um duelo de espada. Show pequenos a gente toca as nossas músicas só. Shows com um tempo maior, uma hora e meia, daí a gente coloca alguns covers. Metallica, do Keys, do Rush, do Black Sabbath e Sepultura também. Ah, rola uns covers. Legal. Gente, que massa. Está demais o som. Parabéns. Valeu. Vocês querem passar algum recado? Vamos curtir mais uma música aí. Acho que é só pedir para a galera que ainda quiser conhecer mais. mas também a gente tem todas as músicas dispostas disponíveis em Spotify, em Deezer, em todos os lugares para poder fazer a audição. E quem puder dar uma força nas páginas lá, tanto no Instagram quanto no Facebook, a gente agradece. É isso aí, gente. Eu já fui lá, já curti, vou seguir, já ouvi hoje no trem o som. Muito massa. Parabéns. Valeu. Valeu. Então vamos acabar com música. Vamos lá. Até a próxima.